Seja bem-vindo ao mundo marcial, Marco Antônio de Lima Ruas, mais conhecido como Marco Ruas, é um artista marcial misto brasileiro aposentado, lutador e instrutor de artes marciais. Marco Ruas iniciou sua jornada de artes marciais no boxe, judô e capoeira com o famoso treinador mestre camisa no Rio de Janeiro no Clube de Santa Luzia, no centro do Rio. Neste vídeo vamos explorar como ele chegou no seu estilo conhecido como Ruas vale tudo. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Breve história das lutas de Marco Ruas Eventualmente, Marco se encontrou na luta livre brasileira, um estilo inicial de luta sem kimono fundada no Brasil logo após o jiu-jitsu brasileiro, e ele começou a treinar com Roberto Leitão, bem como no Muay Thai sob a tutela de Luiz Alves. Marco ganharia sua faixa preta na luta livre e acabaria participando de várias partidas interdisciplinares, principalmente contra praticantes de jiu-jitsu brasileiro nos anos 80 e 90. Em 1984 participou do evento Noite das Artes Marciais, onde vários praticantes de jiu-jitsu brasileiro enfrentaram praticantes de outras disciplinas de artes marciais. Neste evento, Marco Ruas enfrentou o representante do jiu-jitsu Fernando Pinduca e a luta ficou empatada. Após a partida contra Pinduca, ele começou a treinar jiu-jitsu brasileiro com Oswaldo Alves. Mais tarde, ele treinou com John Moreira antes de sua luta contra o boxeador russo Yuri Vaurin. Vendo suas boas habilidades em luta, Moreira deu-lhe uma faixa preta no jiu-jitsu brasileiro e causou uma comoção e controvérsia entre seus colegas brasileiros, devido à rivalidade entre a luta livre brasileira e o jiu-jitsu brasileiro. Eventualmente, Marco Ruas se envolveu com o início do UFC, fazendo sua estreia com a então jovem organização no UFC 7 em 1995, quando eles ainda estavam usando o formato de torneio. Ele primeiro enfrentou o Leori Cureton, Ruas o submeteu com um gancho de calcanhar menos de quatro minutos na luta. Seu próximo adversário foi o judoca Renko Parduel e Ruas foi capaz de vencer esta partida, fazendo Parduel submeter-se com vários golpes. A luta final de Ruas foi contra, Paul Varellans e Ruas venceu esta partida também por Ground Indy Pond, fazendo dele o vencedor do torneio UFC 7. Após esta enorme vitória, Ruas foi convidado novamente pelo UFC para o evento Ultimate, para fazer parte do seu torneio de oito homens com o vencedor recebendo 150 dólares no primeiro round, Marco Ruas derrotou Keith Aknei por estrangulamento. Na rodada seguinte, ele enfrentou o Oleg Taktarov e perdeu a partida por decisão do juiz. Ruas então se juntou ao Pride Fight in Championships em 1998. Em sua primeira luta, Marco estreou no Pride 2 e lutou contra o veterano do UFC Gjelri Godrid. Ruas venceu esta partida vencendo aplicando um gancho de calcanhar após uma luta de nove minutos. No Pride 4, ele lutou contra o lutador japonês Alexander Otsuka e, infelizmente, perdeu a luta por nocaute técnico causada por uma paralisação médica. Ruas retornou ao UFC para sua próxima luta, enfrentando o ex-campeão dos pesos pesados Maurice Smith no UFC 21, mas perdeu por nocaute técnico. Naquela época, Ruas começou a transição de um lutador para um treinador em tempo integral, ensinando seu próprio estilo Ruas vale tudo para uma nova geração de lutadores. Algumas das pessoas que ele treinou incluem Pedro Riso e o campeão peso leve dos Triqueforce, Renato Sobral, e continua treinando lutadores até hoje. Marco Ruas estilos de artes marciais Faixa vermelha de 9º grau em Luta Livre Brasileira sob a tutela de Roberto Leitão Faixa preta de 3º grau no Jiu-Jitsu Brasileiro sob a tutela de Ol Moreira Faixa preta de 3º grau em Judô sob a tutela Vinícius Ruas Faixa preta 1º grau em Taekwondo Cordão vermelho e branco na capoeira sob a tutela Mestre Camisa Mestre em Muay Thai Estilo Ruas vale tudo treinamento e técnicas de combate O estilo Ruas é focado no treinamento físico, condicionamento e treinamento de força, juntamente com uma dieta nutritiva e planejada, é um estilo híbrido. Um estilo que usa uma ampla gama de técnicas devido à experiência de Ruas com artes marciais e lutas, incluem luta em pé como golpes simples e diretos, socos como jebe, direto, cruzado, uppercute, cotoveladas e cabeçadas e chutes baixos, entre outras técnicas. Técnicas de luta agarrada, arremessos, quedas e submissões. Ensinados movimentos como escapes de bloqueio de cabeça e fugas de estrangulamento ensinadas como parte do treinamento geral. Alguns movimentos que você precisa dominar seriam considerados absolutamente antiéticos e aparentemente inaceitáveis por outras escolas de artes marciais. Como manivelas de pescoço e ganchos de calcanhar. No entanto, esses mesmos movimentos são ensinados no estilo Ruas. Marco Ruas é talvez o lutador de Vale Tudo mais conhecido do planeta. E se você assistir alguma luta de Ruas, verá como ele era incrível. Ruas foi para muitos o rei do Vale Tudo e depois de muitas lutas no Brasil, viajou para o UFC onde usou suas habilidades no Vale Tudo para se tornar campeão do UFC. Marco Ruas está aposentado da competição sua última acontecendo em 2007. Ele ainda está treinando e treinando lutadores. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.